Neste vídeo eu quero mostrar como fazer para poder imprimir o relatório da simulação, do que foi gerado, alterar aqui as cores dos elementos da simulação e como gerar um relatório em PDF da sua simulação. Então, logo depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos falar sobre a simulação feita pelo Fusion e vou mostrar como fazer a exportação, como gerar o relatório de resultados da simulação que é realizada pelo Fusion para você poder ter ali um documento para poder publicar. Então, logo feita a simulação, isso aqui eu fiz num vídeo anterior, aqui no card, que nesse vídeo eu mostro como fazer a modelagem, como fazer a montagem e também como fazer a simulação, tudo no mesmo vídeo. Ele ficou até um pouco extenso, mas quem quer conhecer ali como fazer tudo isso é esse vídeo que está aí no card para você poder assistir. Agora, para poder gerar o relatório aí, como que você faz? Você vem aqui, ó. Se você quer ver a animação, você vai clicar aqui nessa camerazinha. Você pode alterar aqui o número de passos e dar o play para poder fazer essa verificação. Então, isso aqui seria o quê? Seria só animação com relação à tua simulação. Se você quer fazer a geração do relatório ou mudar a legenda, você vem aqui na segunda opção, você pode alterar a legenda. Então, aqui você tem alguns tipos. Você pode trazer para a legenda normal suavizada ou ali com uma forma diferente em relação às cores. Aí você escolhe qual que seria a melhor para poder demonstrar. Qualquer uma delas aí é uma forma legal para poder visualizar. Essa separada dessa forma, eu acredito que fica uma legenda legal, né? Então, isso aqui seria a parte da legenda. Agora, a parte do relatório, você clica aqui, report. Você vai dar um preview. Nesse preview, ele vai abrir uma página na web, tá? E aí você tem todas as informações com relação ao que você fez na sua simulação. Então, ele mostra ali os resultados. Ele mostra as características de cada um dos materiais que foram colocados na montagem. A relação que existe de contato entre eles. Quantos nós e quantos elementos foram criados na sua simulação. E traz um resumo, né? De tudo o que é obtido através dessa simulação. Com relação a isso, você pode aqui fazer a verificação das respostas com relação a fator de segurança e as tensões e deslocamento. Então, feito isso daqui, basta o que? Botão direito, imprimir, salvar como PDF. Você salva onde você quer. Pode ver que o relatório vai ser criado. Você salva o arquivo onde você quer. E está feito aí o seu relatório. Tá legal? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado aí do vídeo. Foi um vídeo apenas para poder mostrar isso daí. Se você não está inscrito no canal, faça sua inscrição no canal, ative suas notificações e até o próximo vídeo.